Música Da Casa de Povo da Vila de Portos do Eu O assunto quem cuida de coai A autoria do assunto Hélio Costa Cantigas de Luís Nunes Música e arranjos de grupo Quirografia de José Dutra Elementos 36 Duração aproximadamente 35 minutos Uma salva de palmas para eles Quirografia de José Dutra Ah Samuel, a tua mãe não merecia morrer tanto nova desta maneira E agora, como é que vai ser a minha vida a amarrar desta cadeira? Ah meu pai, a vida sempre foi assim Uns ficam e outros vão pai Aleluia, até que enfim Já estava farta da peixe de mal Ah filha, é uma pena tu tens esse jeito Então tu na vez que eles gostavam Adão os péssaros pela morte da tua amante Olha lá, e se tivesses um bocadinho de mais respeito Acredito é que te ficava mesmo, não te vai Olha, sabes uma coisa? Vou agigar Olha lá, como é que tu vais assim de repente? Onde é que eu vou? Olha, vou agigar Vou beber uma cerveja, vou fumar Que já navei gente à minha frente Olha lá, olha lá Olha aqui por esta que não esperava Ainda nisso que é mal, acabou o funeral mulher Então faça alguma morte Antes de me morrer E já adubina E já se morra Obrigado E aí 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 Jesus, é como ela na face na aba. Isto é pior que uma cadela. Faz hoje três dias que a minha Francisca morreu. Depois de termos passado na vida por tantos saridos, agora por aqui estou eu a viver com os meus dois filhos. O meu filho, esse ainda é bom rapaz. Agora a minha filha, vem-se muito arisca. Oh, meu Deus! Ai, falta que me faz a minha querida Francisca. A qualquer hora doía era só eu chamar. Que ela fazia tudo aquilo que podia para nada me faltar. Agora, agora aqui em casa eu quase que vivo a favor. Mas é que os dois estão enganados e muito bem. Que enquanto eu vivo for, eu é que vou ser o senhor de tudo aquilo que a gente está. Samuel! Sim, pai. Samuel chega aqui num estante. O que é que o pai está a precisar? Vai lá adentro acima das estantes. E traz-me os compromidos que é para tomar. Anda lá, o homem está sem parado a fazer o coi. Ei, esta gente não se mexe, que lege. Mas pronto, pai, aqui estão. Não são eles que a quero agora, o homem. Tu não sabes que esta hora é que estou com os de atenção? Ah, o homem, despacha-te por fora. Ei, pá, Patrícia! Outra. Patrícia! Esta é pior ainda. Chega aqui! O que é que te aconteceu quando estás assim desinscrito? É tu a meia hora a chamar por tu. A meia hora? A meia hora. O que é que tu és? Vai lá adentro-vos com um copo d'água, quem pinto de mão cumpre a mim. Anda lá. Ai, que gentilismo. Pronto, pai, aqui estão. Eu demorei porque estava num lugar diferente. Água! Aqui tens a água, meu senhor. Esta água está muito quente. Vai-me arrefecer esta água, se fazes favor. Ei, tu vai lá adentro. Pescoá aquela pomada que compraste ontem na farmácia do Ferraz. Anda lá, homem. E tal jeito para não atinhar a pomada. Ai, falta que a minha Francisca me faz. Aqui tens a tua agulha. Esta agora está fria! Vem a lá! Vem a lá! Estou a ficar contigo a mandar as voltas que não ouveia. Olha que não foi essa a educação que o homem te deu. Ah, não? Não, ela esforçou-se bastante para que tu fosses bem adequada. Não sabia e foi de nada. Olha, sabes uma coisa? Primeiro, isso não é problema meu. Nem sequer estou brincamente interessado. E outra coisa, mamãe morreu. Infeliz-me. É! E eu não vou ser a tua empregada. O homem me encontrou a chão a fugir. Mas a mulher ficou a fugir para mim. Samuela nunca faz. Faz o ponto de estar. Cada vez é sempre paz. Se virar-te um novo contato. O que tens a tua água? Espero que não me desques os pés como há pouco me deste. Deixa cá ver. Vê lá agora. Esta agora veste. Está bem. Está a terceira vez. Está bom agora? Está bom. Ah, estava-me a esquecer. Muito obrigado pela grande esmola que tu me fizeste. Estava a ver que não. Está bom. Oh, Paz. Diz. O que é que te aconteceu agora? Estou cansado de procurar. Eu acho que a caixa se muir, Paz. Não há maneira de eu encontrar aquela pomada que o Pai me pediu. Deixa lá que é mesmo em Dibescoá. Eu sei que ela que está no armário, de certeza. Mas isto agora... Isto agora são banhonas é da gente ir jantar. É. Toca a andar. Vamos para a mesa. Olha, vão vocês jantar que eu vou sair. Tu vás sair? Vou. Mas para onde é que tu vás esta hora? Onde é que eu vou? Vou para a descupeca para me divertir. Olha, e não esperem por mim porque é capaz de eu ter de morro. Está, mulher. Paz descupeca. Sim. Tu não estás banho. Porquê? Porquê? Faz uns três dias que te enterramos tua mãe. O que é que isto é? Tu não digas que és nem na espécie da bocafala. Ah pá, estou saturada. Estou saturada desta metonia. Já não aguento mais. Está aqui fechada. Ainda por cima é a troca. E olha que é de noite e de dia. Eu nunca pensei que tu ficasses assim tanto saturada de uma troá em três dias. Nunca pensaste. E eu te criei. Sim. E estes anos todos te atroei. Ah, no meu lugar o que é que tu dizias? Eu sei o que é que eu dizia. É vocês sabem o que é que me faz entestecer. Diz. E que lhe deixa de maneira nenhuma um coração em paz. Diz. Oh, mas dou só três dias para a gente ver a grande falta que a mãe nos faz. Ah, Samuel, pôr mordas-se-quer. A mãe morreu porque chegou a só uma hora. Mas vais chegar a nossa vez. Oh, oh, pensas que vais ficar para semente. Eu é que não vou apetecer aqui agora só por causa das cismas de vocês. Olha lá, tu não tens mesmo coração dentro desse peito. Ah, cala-me se quer essa boca para aí. Isso é uma grande falta de respeito pela memória que a tua mãe tanto fez por tu ir. Falta de respeito? Sim, sim, sim. Ah pá, tu não me pus para a língua. Está bem? Tu não atires mais lenha para a fegueira. Falta de respeito. Falta de respeito foi tu. Teste feito da mãe. Uma escrava. Uma vida inteira. Oh, Patrícia, anda cá. Oh, oh. Vai-me fazer sequer um chá para ver se eu acabo esta minha ansiedade. Ah pá, ainda tenho tempo para fazer chá agora. E peixe a esta hora tu não sabes. Tira o sono às pessoas de idete. Patrícia, Patrícia, Patrícia. Samuel, eu quero ir para a discotueca. Ah, Patrícia, cá no teu lugar eu hoje não o ia. Ah, não o ia? Uma discotueca, cheia de algazada. Ah, Patrícia, a gente disse que fez a missa de Sétima Dunha. E tu já te vás meter numa noite de farra. Olha, sabes uma coisa, tu não o ias, mas esta aqui vai. Porque a vida é minha e eu tenho direito de a beber. Ei, ei, esperei, esperei, Patrícia. O que é, Samuel? O que é, Samuel? Quem é que fica a pegar por lá? Ah, quem é que fica? Ficas tu? Não tens nada para fazer? Olha isto. Samuel! Samuel! Ah, Samuel, fica aqui com o meu lado. Temos aqui muito que conversar. Eu sei que tu tens já andado meio abalado, mas nunca mais me foste festeado. Oh, amor. Ai, amor. Tu sabes que isto está um bocadinho complicado. Está, está. Tu sabes que eu tenho o meu pai para pederes. E tu, irmã? Ela não é que pode ajudar. Minha irmã? Saí. Oh, minha irmã, essa todas as noites sai. Pisga-se. Ah, todas as noites está. É, é. Ah, pelo menos estou fiel com quem queres casar. É comigo que lhe tem papo. Oh, Lúcia. O que é, Samuel? Não tens de compreender a minha situação, Lúcia. Oh, Lúcia. Eu amo-te, Lúcia. Mas ainda vou deixar o meu pai para aí e não me conto abandonado, Lúcia. Então, olha, trata-te de resolver esta questão. Isto ainda está sem nada, nada de meu agrado. Percebeste? Percebi, oh, Lúcia. Amor. Para lá. Oh, amor. Para lá. Amor. Mas me deixas falar, amor. Ei. Pai, o que estás a fazer, pai? Ei, nada. Eu acabei de entrar mesmo agora. Ah, pai, é. Era a minha namorada que me vinha a ver. Ah, mas o pai, ela já soubeu. O fogo, o peco. Ainda bem que ainda teve morte. Ah, 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 Samuel. Será que tu me podes ir fazer um cafezinho? Ou isso vai-te a você? Ah, pai. Não faz nada. O peco espere só um bocadinho que eu já lhe vou trazer. Ah, está bom. Eu confesso que às vezes sou um bocadinho difícil de atuar. Eu nunca fui pessoa uma para andar assim com muitas meguiças. Não. Mas este filho, olha que foi a melhor coisa que a vida não devia dar. Agora a minha filha. Essa nasceu só para me dar chateiosos. Pronto, pai. Aqui está. Está só a modo de beber. Ah, pai. E proibir só num pé, pai. Deixa cá. Esta porcaria está a ferver. Ah, vamos a fazer este café. Epa. Anda lá, ó. Como é que está aquela porcaria a ferver? Pronto, pai. Eu penso que agora está perfeito. Ah, isto agora está a ferir demais. Ah, Samuel, nem sequer para fazer um café, mamãe, tu não fazes nada de jeito, homem. É. Olha lá, meu pai. Estou a chegar à conclusão, para aquilo que sinto, que sei e que já vi, que minha irmã que está carregadíssima de razão. Oh, meu pai, não merece mesmo aquilo que a gente faz por subir? Ah, olha-me, linda mamãe. Ah, nunca sequer te casaste. Nem vais casar. Eu tenho aqui um netinho à minha beira. Porque eu me casei? Não, não vais casar. Linda mamãe. Olha, meu pai, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim. O que é que sou? Minha irmã é essa. É que vai estar, netos, mas é quantos coelhas? Resmas? Paletos? E, 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 e esta hora? Esta hora e aquela desabudinhada sem chegar. Onde é que ela se meteu? Ah, pai, ainda de pé? Sim, sim. Quem é? Entra, entra. Não tenhas custo de entrar. Ah, Patrícia. Este homem quem é? Ah, pai, é o meu novo namorado. Novo? Sim. Ele é feito por burro. Tu não ligas ao meu pai que ele está... Ele é antiquado, está velho cheio e que as morres. Ah, que eu não quero problemas. Eu já me vou embora. Já vires a dir isso? Ah, tu ficas aqui quieto. Tu não sais daqui para fora. Mestre pai e tua irmã não me querem aqui. Ah, mas problema resolvo eu. Tu ficas aqui. Sabe por quê? O quarto de cama é meu. Ah, sem vergonha. Põe-me só ao meu andar antes que eu me chatei contigo. Ah, pá, ele não tem onde ficar, por isso vai ficar no meu quarto a dormir com oito. Ora lá. Isto aqui não é nenhum alojamento local. Não. Não é sequer o alberto para sem abrigo. Mas é, não é? Ora, sabes uma coisa? Se a moça estás mal, isso é um problema teu, meu amigo. Além de mais, o quarto de cama é meu. E é bom que fiquem os dois a perceber que eu levo para dormir mais eu, quem eu quiser e me apetecer. Espere aí, amém. Espere aí. Mas já agora não nos vão incomodar. É porque a gente vai tendo mal. É porque se forem lá a chatear e deram-te que peguem-te e botem na cadeira e os dois para a porta fora. Ah, pai. Ah, pai. Oh, tem a gente a ver esses filhos a descansar, pai. E não ficavam assim, pai. Isto deixo-me profundamente revoltado. Eu nunca pensei que viesse a ter filhos com este escaramento. Ai, se eu adivinhasse. Se eu adivinhassem, nunca me tinha casado. Ou então, eu tinha pedido para ser capado logo no dia de casamento. Já vai! Já vai! Ai, Jesus! Isto são duas e meia da madrugada. Isto deve ser minha irmã que está. Se calhar já venho a ir poudre de bêbado. Oh, não é ruído nada. Lúcia, o que é que estás aqui a fazer esta hora, Lúcia? Olha, diz que eu vou vir aqui esta hora. Mas a gente tem muita coisa para resolver agora. É que isto assim não leva a nenhum lado. Oh, amor! Por que é que tu queres falar? Já te disse, amor. E vou-te a repetir. O quê? E a minha vida sais. Não te vas embora assim. Sabes que és meu grande amor. Anda, volta para mim. Faz-me esse grande favor. Olha, vai lá ter que o teu paizinho, que eu de ti já estou parta, não te armos em coitadinho, vai para o raio que te parta. Oh, meu Deus! Ai, meu Deus, deixe-me achar! Estou sim, é desbombeixo que está a falar. Oh, senhor, daqui a Samuel Leal, senhor. Oh, venham, por favor, depressa. Sim, sim, senhor, eu venho de maior mesmo aqui ao lado. Oh, venham depressa, porque o meu pai está mesmo muito mal, senhor. Eu, olha, tenho que avisar a minha irmã. Mas isto é esta hora da manhã, ela se calhar nem vai atender. Olha, até lá mal vou-te a chamar. Olha, pois na porta estão a bater. Ai, Jesus, atende-me, Patrícia. Ela não atende, já sabia. Ei, eu te faço o favor de entrar. Atende-me, Patrícia, está numa besta porcaria. Eu conheço esta cara de algum lado. Oh, mas isso agora não interessa. Oh, senhor, venha depressa. Ah, ei. O que é que tu estás aqui a fazer? Eu não te conhecia nesta profissão. Isto agora não interessa. Estou aqui com teu irmão, por favor. Por quê? Ai, meu Deus, que mais me irá acontecer isto. Ah, Samuel, calma, homem. Vais a ver outra namorada. Eu já sei que tem namorado do meu. Ah, Samuel. Ela já estava na discoteca agarrada a um outro que ela lá arranjou. Patrícia, tu pára-me com essa doidice constante, Patrícia. Ah, Samuel, tu tens que saber as verdades. Ou queres ter uns goares. Patrícia, tu anda aqui ao quarto, pai. No instante já vais ver porque eu estou neste instante. Anda. Desculpe, mas nada pude fazer. O ataque cardíaco... Cardíaco? Fofinho, não. Sabe uma coisa? Bifo. Mas o que é que está aqui a acontecer? Não estás a perceber? Claro que não. Não entendes mesmo? Não. Para cá, Patrícia. O nosso pai está morto. O pai está morto? Até queres uma criança. Ah, paciência, e agora? Ah, sabote, como é que vai ser? Ah, paciência, foi-se a nossa alegria. Foi-se a nossa confiança. Esperei. Isto quer dizer que eu já posso receber minha herança. Ah, Samuel, tu vai-nos tanto ao cofre onde ele tem os documentos guardados para vermos quanto é que temos lá, quanto é que temos nos bancos. Para as outras ideias. Anda lá. Patrícia, tu não tens sentimentos? Quantos vestes fiado? Aranha dos que está cá dançado. Olha, devem dar lá as cadernetas, as escrituras dos terrenos, e dos apartamentos. Ah, mas espera aí. Quem é eu que vou lá buscar? Isto até parece mentira. Ai, meu Deus. E até me custa a crer em que instante é que o meu pai se passou? Samuel. Outro problema. Samuelzinho. Uhu. Olha aqui a tua tigreza. Ah, Samuel, tu desculpa. Mas sabes, eu há bocadinho fiz um papel muito triste. Sim. Fizeste e continuas a fazer? Não. Um papel bastante infeliz, até. Olha, tu não disseste para eu casar com o meu pãezinho? Então, isso foi há bocadinho. Já foi há bocadinho e agora se mantou. O meu pai acabou de falecer. E agora o antes que eu recar é sozinho. O meu pai acabou. Não, fica comigo. Alá. Está-te lá. Eu não posso acreditar naquilo que estou a ler. Ah, vão-me, dai. Da banca saca que te levou. Patrício. Ainda estávamos aqui. Foi o diabo. O diabo é que te levou. Patrício. O que é que estás para aí a dizer? Olha, tome-lhe se queres saber aquilo que ele me deixou. Vê. Eu, Álvaro Tencur de Pereira Franco, atesto que os meus terrenos da Terceira e do São Miguel, assim como os apartamentos e todo o dinheiro que tenho no quadro... Estás aqui a olhar para mim? Não fiz nada. Onde é que eu ia? Assim como os apartamentos e todo o dinheiro que tenho no quadro, após a minha morte, passam a pertencer ao meu filho Samuel. E eu? À Patrícia, minha estimada filha verdadeira, por ser tomeida, eduquada e bela, Sim, sim. Eu deixo-lhe a burra que está na eira que é o mais parecido com ela. Estou como uma barata tonta levada da breca com esta bandalheira. Não é para quê? Sais que mais eu vou para a discoteca dançar e tomar uma grande pedaia. Mas não vais sozinha? Não. Vais mais eu? Vou, vou contigo. Lá eu até é de arranjar um homem que mexa comigo e que me faça sentir assim os impulsos da natureza. É porque este teu irmão pode nascer bem na ião, mas ganha-lhe com certeza. Olha, sabe-lhe uma coisa, Samuel? Oxalá, o pai esteja às portas do inferno, de patroa, que bote de mosca vareja. Tal e qual, olha, tal e qual um cacho de bananas. Nunco de moar. E olha, Oxalá, que passa lá um cão. Mas o cão tem a vontade-me já. Volta a perna e mexe-la em cima do cachorro. É isto que eu quero ter recuso lá. Ah, e tu também já que não me queres. O que menos que vá a faltar é, mulheres. Altas, baixas, lindas, belas. Mas eu acho bem que tu comeres boa coisinha, que é para teres mais assim uma forcinha, para te deixar a aguentar com elas. Hein? Sabes, querido? Eu mesmo também já não te queria. Era só que tu seres um homem rico hoje em dia, porque a vida está assim, meia preta, sabes? É porque quem olha para ti só pode ver, Tu sabes o que é que pareces assim? É um biberão sem espita. Ah! Por isso sai, sai daqui para fora. Sai, não te quero ver. Vai, vai-te já embora, e da minha vida vás desaparecer. Chum! Volta a mim de novo, com o sol a perceber. Descente a mim de novo, com o cinto a medir. Samuel é bom pra baixo, vai no qual que estás. A presença é capaz, de virar tudo ao montaio. O assunto terminou, foi a nossa tristeidade, que ao palco da ilha voltou, para não aguentar sua saudade. E pelo que aqui aconteceu, fica um grande obrigado, e do nosso porto judeu, um abraço bem apertado. com o palco da ilha voltou, um almoço bem. Com o palco da ilha, 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 com a presença é capaz, de virar tudo ao montaio. com o palco da ilha, 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 com o palco da ilha. Digo adeus a nossa bela vila, junto com a sua terceira idade Já brilham em cada profila, salgadas, lágrimas de saudade Santo António é o nosso padroeiro, e do seu altar nos abençoará Nosso santinho é o timureiro, que ao céu um dia nos levará Adeus, adeus, agora sigo a hora, com o domingo acima da quartil Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim És meu peço, minha linda vida, és meu povo sempre a cantar De Deus és a matéria prima, com que um dia a ilha quis criar Tem-se um regaço de amizade, onde acabemos com tanta alegria Agradece esta terceira idade, as suas palmas e simpatia Adeus, adeus, agora chegou a hora, com o domingo acima da quartil Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Com este adeus eu me confo, adeus, gente rara e verdadeira Adeus da nossa casa do povo, casa nobre e hospitaleira E com esta grande cortesia, também queremos agradecer A nossa junta de freguesia, que as tradições não deixa morrer Adeus, adeus, agora chegou a hora, com o domingo acima da quartil Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, 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 vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Adeus, vinte, Nossa Senhora, com tudo essa conhece por mim Se inscreva no canal 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 E aí